Nós temos em Portugal uma situação bastante invejável em termos de equilíbrio de género nos patamares mais baixos da investigação e também do ensino superior. Nós temos uma maioria de mulheres no ensino superior, nos vários graus do ensino superior e principalmente nos graus avançados, mestrado, doutoramento. Temos uma maioria de jovens investigadoras no feminino, mas quando vamos para os escalões mais altos da carreira esse equilíbrio troca-se e portanto aí temos uma maioria de homens, especialmente no topo das carreiras. Por exemplo, tudo o que são painéis de avaliação, comitês e comissões de financiamento, de avaliação, de análise. Temos nesses painéis todos sempre uma maioria de homens. Ora bem, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a amostragem feita para constituir esses painéis e essas comissões foi desequilibrada. Há um desafio e que eu colocava este desafio para o nosso ministro e o nosso presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia é que em tudo o que fosse painéis de avaliação, de análise, de financiamento, houvesse a preocupação de ter um equilíbrio de género também. Porque certamente temos mulheres cientistas de igual qualidade em todas as áreas científicas e portanto assim teríamos uma amostragem, no meu entender, mais equilibrada e mais representativa do que é a ciência, do que são as competências científicas e o que é a diversidade do nosso sistema científico em Portugal. Então, vamos lá.